Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem moçada, graças a Deus. Hoje estamos aqui na luta turma, ontem eu falo pra vocês que é muito importante a gente sempre tá olhando o gado né, pra não ver se tem bicheira, pra não ver se tem nenhum machucado e também a gente sempre tem que tá olhando pra ver se não tem nenhuma vaca atolada ou bezerra atolado né a gente que passa por uma modificação de clima agora muito grande que dá passando da seca pro tempo chuvoso né, e as vezes a beirada de corgo ela fica mais verdinha os animais que tem algum tempo que não vê esse tipo de capim verde eles vai tentar se aproximar pra comer né, um capim melhorzinho né aí as vezes pode ser que atola os animais. Ontem a gente deu uma passada nesse passo aqui, tava tudo normal a gente sempre quando tá passando a gente acompanha os famosos brejos, a gente chama aqui né brejos onde que atola esse tipo de gado, nas beiradas da represa também onde tem tabu a gente vai passando, vai conferindo se não tem nenhum animal atolado né turma porque o animal, se ele dormir ali atolado em algum lugar, pegando umidade a facilidade pra ele não conseguir levantar é muito grande se a gente conseguir ver em tempo hábil aí né, se a gente conseguir encontrar o animal o mais rápido possível quando ele atola, é mais fácil e é mais garantido do animal sobreviver né turma e hoje a gente veio dar uma passada aqui logo cedo, encontramos duas vacas ali atoladas né atoladas não, elas caiu num lugar ali onde corre uma água infelizmente elas não conseguiam subir porque tem um barranquinho a gente já conseguiu tirar uma já, arrumamos companheiros aqui na região aqui eles conseguiu ajudar a gente a tirar uma a outra mais pesada um pouquinho, a gente vai fazer uma força tarefa maior pra tirar ela pra vocês acompanhar, pra vocês verem como é que é a lida do pecuarista turma não é brincadeira não, pra gente levar a carne até o assunto, pra gente levar o leite até o supermercado não é brincadeira turma, por isso que eu falo pra vocês o pecuarista tem que ser valorizado porque só quem veste a camisa e vem trabalhar e vem cuidar do gado sabe a dificuldade, sabe os trabalhos que a gente tem na lida aí não é brincadeira, não é fácil e vem com a gente que vocês vão ver um pouquinho desse trabalho aí, beleza turma galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscreve aí gostou do vídeo, mete o dedão no like e se inscreve lá no nosso Instagram também muita gente chegando lá no nosso Instagram compartilhando informação, mandando perguntas pra gente faço questão de responder todos uma dessas aqui mesmo vou passar pra vocês o procedimento que a gente vai usar nessas vacas a gente não trouxe agora o soro mas assim que a gente tirar elas lá de onde que ela tá a gente vai retornar na cidade buscar um soro, um cálcio vamos aplicar nelas e vocês vão ver que remédio bacana vai ajudar bacana essas vacas se Deus quiser, não vamos perder esses animais e depois a gente vai fazer um vídeo elas firme e forte em outro lugar pra vocês verem o trabalho, como foi bem feito beleza turma, vamos lá então olha aí, ó arrancamos agora é só aplicar o soro e a bicha pro mar, que ela tá sadia olha a outra ali, ó essa aqui nós vamos arrumar a força tarefa vamos zerar a zona e as duas paridas, né turma, olha lá pra você ver tá querendo sair, mas o barranco ali é meio forte ela já fez muita força e não consegue sair, ó e tirar ela essa aqui conseguimos puxar, ó tá firme vamos lá pra você ver aqui, onde que ela foi passar turma, de um lado pro outro é pouquinha água, mas ela escorregou ali pra baixo, ali, ó caiu dentro daquele pocinho ali, ó e aí ficou difícil, né vou lá, ó vou zerar a zona é uma vaca nova ela vai fazer uma força com a gente aí foi buscar mais um cavalo ali pra ajudar a gente a arrastar que nós é três aqui, nós não conseguimos arrastar não foi buscar um cavalo e mais um companheiro ali pra nós arrastar elas daqui, turma você viu, ó vou passar aqui, ó turma elas não podem ter acesso a esse lugar aqui que aqui é do lado do corgo é um pequeno pedacinho que tem do lado do corgo e aí a gente vai ter que fechar aqui aonde que elas acessou a gente vai dar uma olhada ali por onde elas passaram fazer uma cerca pra não acontecer isso de novo, né turma tá aí, turma é a lida que eu falo pra vocês a gente que sempre tá tentando passar a realidade pra vocês isso aqui não é maldade nossa, turma não é a gente que quer que aconteça isso a gente faz todas as precauções pra não acontecer isso quer dizer que quando acontece a gente faz uma força tarefa muito grande pra tirar os animais daqui graças a Deus ela não está atolada no barro a vaca quando atola no barro é muito prejudicial pra ela ela enfraquece muito essas aqui não tem muito tempo que tá atolada aqui também isso aí ajudou muito graças a Deus em ter visto antes delas ficar aqui muitas horas porque aí vai só prejudicando mais ainda a saúde dela, né? aquela ali pra vocês verem ela já tá até levantando nós deixamos ela só descansar um pouquinho aproveitar ela ali e nós vamos aplicar o soro nela pra ver que ela tá por isso que nós não fizemos questão também dela ir embora vamos aplicar o soro, o cálcio depois a gente consegue levantar ela aí e deixar ela ir pro passo as duas são paridas, né? isso também dificultou um pouquinho ela sair daqui porque nessa época tá meia fraca por causa disso por isso mesmo ser parida a gente vai fazer a força tarefa agora e vamos arrancar as daqui, né? chegando ali mais dois companheiros ali, ó daqui a pouco nós filmamos pra vocês aí as fora daqui se Deus quiser, filho vamos fazer o serviço completo ali vamos organizar depois a gente filma pra vocês ela já fora daqui arrancamos a outra, ó olha lá o Hulk, ó olha quem arrancou ela aí, tu mano se não é ele, nós não tirávamos ela não o homem chegou e arrancou ela mesmo, ó aí, ó aí, tu mano remédio que vai aplicar nela aqui, ó de oxam 500ml vai dar um pra cada um, ó esse aqui é o cálcio o vale cálcio também 500ml vai dar um kit desse aqui pra cada um porrada e vamos lá, né? dois remédios muito bons, ó bioxan vale cálcio deu ruim aí vocês aplicam desse aqui, turma já reage o animal olha aí o trabalho aí, ó turma olha lá ela tá forte só aplicar o remédio dela aqui ela já vai embora, ó graças a Deus já chegou pra ajudar nós aí ficou fácil, ó chavei a boa aí pra aplicar o soro o calcio ali, ó o calcio ali, ó olha aí aquela sua lá, hein faz ela vinha tem a vinha de coisa aí o sangue já sai ó o doutor lá dando soro, ó ó é firme a bichinha firma, né? já tá boa quer até pegar eu vou dar um remédio pra você também, bichona vamos organizar aqui depois que dá a gente vê aqui a bichona tá firme se ela estivesse fraquinha, hein? ainda bem, né? firme o brão da bicha é isso aí, moçada então, tá aí mais uma lida pra vocês a realidade do pecuarista, né? vamos dar um sorinho pra elas vamos buscar um silo deixar aqui pra elas comer pra reabilitar elas pra elas voltar aí pra pastagem, beleza? então muito obrigado a vocês aí por ter acompanhado mais uma rotina nossa mais um trabalho do nosso dia a dia, né? a gente que sempre tenta filmar esses momentos pra vocês pra deixar bem claro o que que é a vida do pecuarista, né turma? a gente tem que colocar sempre o preto no branco sempre esclarecer porque não é só brincadeira não é só festa, né? não é só a gente montar no lombo do cavalo e correr atrás de gado no passo, não tem esses trabalhos aí esses deveres que a gente tem que fazer então se você quer iniciar no ramo da pecuária a gente tá aqui pra passar pra vocês todos os prós e os contras aí pra você ter ciência do que que você tá entrando turma mas você pode ter certeza que é muito gratificante e Deus sempre está do lado da gente sempre nos ajudando nos nossos projetos nos nossos dia a dia a gente poderia ter perdido essas duas vacas sem nem mesmo ter a possibilidade de reabilitar elas a gente poderia ter passado em branco aqui porque elas estão num lugar de difícil acesso mas Deus foi lá mostrou o caminho pra gente tá aqui as vacas e a gente tá aí tentando colocar elas pra reabilitar de novo beleza turma? então tchau obrigado fica todos com Deus e aperta no vermelho pra nós show tchau 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 tchau